Estamos aqui na quadra do Paraíso, uma quadra recém-inaugurada, na qual eu parabenizei o secretário Trigo em nome de todos da secretaria que se envolveram para que neste domingo nós estivéssemos aqui realizando um grande evento da capoeira na cidade de Matão. Estou muito feliz pela quantidade de pessoas de fora elogiando o trabalho que é feito pela nossa secretaria de esporte, a nossa secretaria de educação no trabalho voltado para a capoeira, o apoio que é dado pelo nosso município. Eu estou aqui com o secretário Trigo também, que deve também estar muito emocionado do que ele está vendo hoje, né Trigo? Olha prefeito, para nós é uma alegria muito grande, após 10 anos, uma quadra dessa aqui no Jardim Paraíso, que é um bairro carente, um bairro que precisa de gente, levar o esporte para a comunidade, eu estou muito orgulhoso, muito obrigado pelo teu apoio, pelo apoio da nossa secretaria, da secretaria também de obras e hoje, é maravilhoso, eu estou muito contente, agradeço a Deus por nos dar força para continuar trabalhando em prol da população. É isso aí, o nosso projeto sempre foi cuidar de pessoas, e para cuidar de pessoas, você tem que trazer pessoas para trabalhar com você que gostam de pessoas. Nós estamos aqui com o Gilvan Filho, o pai é uma pessoa maravilhosa, conhecida do nosso meio há muitos anos, e hoje nós temos o filho aqui trabalhando junto conosco. Gilvan, parabéns, que Deus abençoe você, toda a sua família, e obrigado por tudo que você tem feito no projeto Espaço Amigo, do São José, do Turvo, do Pequeno Cidadão do Paraíso, do Pequeno Cidadão da Pereira, e também as escolinhas que você tem pela cidade toda. E eu gostaria que você falasse sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu queria agradecer ao nosso secretário Sebastião Trigo, dar toda a força para nós, apoia muito o esporte de Matão, não só a capoeira, como todos os esportes de Matão, sou muito grato a isso, queria agradecer ao grande prefeito, não é só um prefeito, é meu amigo, ajuda todo mundo, está dando todo o apoio para nós. Bom, esse momento aqui é um momento muito importante, tá? Onde é reunido toda a galera que treina a capoeira, dos projetos sociais de Matão e da Escolinha Esportiva, pela Secretaria de Esportes. Aqui estão reunidos grandes mestres da região, de Cala Pico Iba, do Imbu das Artes, São Carlos, América Brasileciense, Araraquara, Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos, Américo, Dobrada, e o pessoal, a região inteira está aqui. Só tenho que agradecer muito, tá? Pelo incentivo, porque andorinha sozinha não faz verão. Eu falo sempre isso para os meus alunos, eu falo com muito amor e carinho, porque o meu pai passou para mim, eu estou passando para os meus alunos, quero passar para os meus filhos, para os meus netos, tá? E eu procuro atender a cidade toda, dou aula de sábado, domingo, é só ligar lá na Secretaria de Esporte, na Casa Guia da Cultura, que sabe onde eu estou, os locais certinhos, quem quer treinar capoeira, e venha treinar capoeira, saúde! E aos moradores aqui do Paraíso, uma novidade, no próximo, a quinzena agora, é de junho, capoeira, às quartas e sextas-feiras, aqui na quadra do Paraíso, é isso mesmo, uma realidade, a quadra do Paraíso é uma realidade, depois de 10 anos abandonada, reformada, reformulada, com Gilvan Pai, de quarta e sexta-feira à noite, aqui para as crianças do Paraíso. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente, e obrigado Deus por essa oportunidade maravilhosa!